O teu jardim vai ficar florido, mas isso é obrigação do teu marido, só que ele não está nem aí. Eu cuido do jardim e também cuido de ti, vou a parar, estou a optar a tua relva, o teu jardim está a parecer uma selva, e até tu podes ajudar, pega na mangueira e começa a regar. Deixem-me cuidar da tua flor, eu sou jardineiro, jardineiro do amor, deixem-me cuidar da tua flor, me ligam a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou. Deixem-me cuidar da tua flor, eu sou jardineiro, jardineiro do amor, deixem-me cuidar da tua flor, me ligam a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou. O teu jardim vai ficar florido Mas isso era obrigação do teu marido Só que ele não está nem aí Eu cuido do jardim e também cuido de ti Vou aparar toda a tua relva O teu jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pega na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Vou aparar toda a tua relva O teu jardim está a parecer uma selva E até tu podes ajudar Pegue na mangueira e comece a regar Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Deixem-me cuidar da tua flor Eu sou jardineiro, jardineiro do amor Deixem-me cuidar da tua flor Me liga a qualquer hora, podes-me chamar que eu vou Obrigado.